Fernando, doutor, fui dado como curado da tuberculose há quatro meses, estava me sentindo muito bem, até que há três semanas nalei muita poeira e fiz muito trabalho braçal. Duas semanas senti uma opressão no tórax, que evoluiu para a dor corporal, sobretudo dos membros superiores. Será que voltou a tuberculose? Também é difícil, né, Fernando? Como eu havia falado, a tuberculose, a gente nunca fica livre da tuberculose. A gente pega a tuberculose e permanece, morre com ela, mas não morre dela, né? Morre com ela. Você vai morrer de velho, mas não vai morrer dela. Mas ela pode, em algum momento, se manifestar no seu corpo, causando, então, sintomas, né? É importante a gente fazer o diagnóstico diferencial entre uma doença infecciosa e uma doença puramente alérgica. Pode ser que você esteja desenvolvendo somente uma asma, uma bronquite, uma sinusite, uma rinite, porque você entrou em contato muito com poeira, com ácaro, com substâncias aeroalérgicas, né? Mas é importante nós fazermos o diagnóstico diferencial entre uma doença infecciosa e uma doença alérgica e somente quem vai fazer isso é o seu médico assistente. Então, busque seu médico assistente, porque ele é o único que vai conseguir, então, fazer o diagnóstico diferencial para poder entender o que está acontecendo no seu organismo e vai dizer se você está com uma tuberculose ou não. Tá bom, Fernando? Um abraço. Obrigado. Música Música Música